Este seminário, ele não tem pretensão de dar resposta a tudo, mas ele é uma tentativa de recolher informações para que nós possamos dar um passo adiante. Então, este seminário, ele tem a pretensão de ser o seminário, ou de substituir outras atividades, outras ações e outras iniciativas. Não, ele vem para somar, para contribuir, para descobrir, para discernir, para saber onde é que realmente nós estamos, temos problemas, quais são os problemas verdadeiros, os problemas estruturais, os problemas superficiais, quais nós possamos avançar. Isso não tem nada a ver com a disputa legítima, democrática, que deve existir em todas as instituições. Todo lugar de disputa tem ideia diferente, aqui na universidade também é diferente. Então é legítimo que haja disputa e que cada um tenha o seu pensamento, a sua visão, a sua estratégia, as suas ações na busca daquilo que ele acredita dentro da instituição. Agora, nosso seminário, ele vem com uma atitude acima dessas disputas cotidianas para pensar aquilo que nós possamos dizer, pensar o macro. pensar a Universidade Estadual de Goiás como instituição, como entidade, não como apenas o dia-a-dia. E pensar qual a relação, que tipo de instituição que nós queremos, qual a relação que nós queremos, que ela tenha com o governo, que ela tenha com a sociedade. Mas precisamos avançar nessa discussão. Este seminário, como eu disse no início, ele não se encerra em si mesmo. Ele é um momento privilegiado de debate, de discussão, tudo isso aqui está sendo gravado, recolhido, com as sugestões, todas as contribuições dadas aqui, elas servirão como referência na hora da elaboração de um plano de desenvolvimento econômico e social para o Estado de Goiás, que nós estamos desenvolvendo. E é um grande debate que a gente tem, porque é importante que vocês saibam, quando se discutem os destinos do Estado de Goiás, muito pouca gente está preocupada em discutir ideias, projetos e programas, muito menos o plano de desenvolvimento econômico e social para o Estado. Muito pouca gente quer discutir nome, quer discutir se vai virar o Partido A, o B, o C, vai discutir plano, ideia, projeto, programa, muito pouca gente está disposta a fazer este debate. E quando quer fazer este debate, discutir muito menos a Universidade de Goiás, porque ela também não existe neste debate. Então veja o desafio nosso. Nós queremos elaborar um plano de desenvolvimento econômico e social para o Estado para diferenciar do lugar comum do debate político. e na hora de debater o plano de desenvolvimento econômico e social, nós queremos colocar a UEG no centro desse debate. Porque a nossa visão de universidade não é a universidade apenas da graduação. Não é a universidade como o Fábio Gartin, diploma para fazer estatística que diplomou X tantos, tantos, tantos. Não. Nós queremos universidade que seja espaço do Legião de Pesquisa, que se relacione com a sociedade, que intervenha no dia a dia da sociedade, que contribua para o bem-estar da sociedade, que contribua para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, que seja capaz de orientar com o seu conteúdo, orientar a elaboração de políticas públicas eficazes para mudar a nossa sociedade para melhor. Então a universidade que nós pensamos e escolhemos é essa. Agora, nós temos um caminho longo para chegar. E esse seminário faz parte desse esforço. Mas nós, que eu disse no início, não estamos fazendo apenas os seminários. Estamos visitando unidade por unidade. Na próxima semana, devemos estar lá na unidade de Papiri. Fazendo a visita à unidade de Papiri. Morrindo, os caras já estão se convidando. No mês de outubro, nós estaremos lá também com a semana de debate. Já fomos em várias unidades e iremos em todas as unidades. Para poder debater, discutir, conhecer a realidade próprio, como forma da gente estar no salvo. Não se trata de fazer a crítica pela crítica. Como eu disse nisso, o nosso trabalho é positivo. Positivo na busca de saídas. Na busca de soluções. Na busca da universidade que nós queremos. Mas não tem jeito de chegar na universidade que nós queremos se nós não tivermos condição de entender e enxergar o que está acontecendo hoje. E ali a gente tem que colocar o meio da ferida mesmo. Por isso a importância da disciplina. É importante que se diga, que se repita aqui o que eu disse no início. A Universidade Estadual de Goiás é um instrumento importantíssimo estratégico na construção do desenvolvimento do Estado de Goiás. A OEG é uma conquista. Uma conquista do povo de Goiás. É um instrumento. É uma ferramenta. Infelizmente, no meu entendimento, um instrumento e uma ferramenta que foi usada de maneira inadequada. É como se nós tivéssemos um instrumento, uma ferramenta importante, mas usamos para outra coisa. Nós temos uma chave e usamos como se fosse martelo. Então, a universidade é um instrumento importante, mas foi usada de maneira para atender interesses políticos. de, diria, o indiqueiros. É importante que a gente saiba disso. Coloque isso na hora da discussão. Por isso é que a gente paga o preço. Porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Quando hoje a gente vê a questão, a questão climática do país, a gente sofrendo todas essas questões climáticas, a gente fala, olha, o que aconteceu? Foi porque lá atrás tem uma ação que levou as consequências de hoje. Hoje, a Universidade Estadual de Goiás está sofrendo as consequências de uma visão de universidade. E não há como, e este, para mim, é o grande ponto de baixo, não há como separar a Universidade Estadual de Goiás do governo de Goiás. E, para mim, este é o grande mal. Este é o grande mal. Hoje, a UEG quer que se fosse uma secretária. Onde se debate as coisas, tem que resolver o mal. É uma secretaria. Nós precisamos de uma universidade autônoma. Autônoma. E, para ser autônoma, pedagógica e política, tem que ser autônoma do ponto de vista financeiro. Não tem outra saída. Daí, essa luta antiga que nós levamos para que a universidade tenha, independente do governante de plantão, seja ele que vai partir do fogo, ela já tenha garantido a sua fonte orçamentária. E, aí, as decisões tomadas pela universidade, já não vão passar mais pelo governo. Vão passar no conselho, nas discussões internas, na própria universidade. É isso, esse debate maior, que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos saber aonde nós estamos querendo chegar. Nós precisamos valorizar, reconhecer e valorizar a Universidade de São Paulo, a nossa UEG, mas precisamos fazer com que ela cumpra o seu papel. ч da sua STEM ao dia, Vamos lá!